As nossas paisagens estadunárias, acho que não há a melhor forma de as conhecidas que realmente a cavalo, chega-se a sítios onde muitas pessoas não vão, porque apenas fazem uma abordagem automóvel. Há também nos Açores uma criação de cavalos que também já nos permite oferecer cavalos com alguma qualidade. E aqui a terceira tem algo muito especial para as classes mais novas, que é o pônei da terceira. São animais excelentes, quer para a atrelagem, quer para a miudagem das classes mais jovens. Temos uma clima ótima para os cavalos, dá sempre a ver, temos sempre a erva para os cavalos comem. E podemos trabalhar todo ano fora com os cavalos, nos pisos, sempre é ótimo preparar. Temos assim mais possibilidades, mesmo com passeios. Todo ano é possível, fazemos passeios uma hora ou mais horas fora, sem apanhar na erva ou na gelo. O treino dos cavalos é ótimo nos Açores, nas todas as ilhas. O treino dos cavalos é um com um corps könnte até testar antes do ano, sem causar maquility. A chegada da cidade... Legenda Adriana Zanotto